Dezembro, dezembro, às vezes a gente nem sabe, né, porque com essas mudanças climáticas que está acontecendo, então assim, o clima, o tempo, está tudo assim muito louco, muito fora do normal. E a gente vem buscando nas escolas que vocês levem essa conscientização para a família de vocês, os vizinhos de vocês, tá? Então assim, é difícil esse período que a gente está vivendo. E se a gente não tiver consciência do que está acontecendo, a gente vai ficar sem água. A gente vai ficar sem água amanhã? Não. Mas quem sabe que os filhos de vocês ou os netos de vocês vão passar por uma grande dificuldade, uma grande escassez de água, certo? Vamos falar assim, do planeta Terra, tá? Botado, próprio para consumo, água doce, para beber, é só 0,25%. Nossa! Ó, imagina, 0,100%. Aí a gente vê, água potável para beber, 0,25%. Aí a gente vê, nossa, é pouco, não é? É pouco. E esse pouco que a gente tem, o que a gente ainda faz? Não protege, não conserva, desperdiça, joga para o ralo, joga no esgoto. Não é verdade? Então assim, a partir do momento que você está passando o shampoo no cabelo, desliga o chuveiro. Você só vai precisar ligar o chuveiro novamente para poder tirar aquele shampoo do cabelo. Ou condicionador, ou creme de hidratação, né meninas? Para ficar com os cabelos sedosos, feche a torneira enquanto escovar os dentes. Ou os homens, aí os pais de vocês, né? Estiverem fazendo a barba.